Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante na noite de quinta-feira, dia 11, por roubar um estabelecimento comercial no bairro Padre Lázaro Menezes, em Coromandel. Segundo a polícia militar, ela invadiu o local, pegou o dinheiro do caixa e alguns alimentos e fugiu em seguida. A PM foi acionada pelo proprietário do estabelecimento e iniciou as buscas pela autora. Ela foi localizada em sua casa, no bairro Liberdade, onde confessou o crime. Ela disse que roubou o dinheiro porque o dono do estabelecimento lhe devia uma quantia. O dinheiro e os alimentos foram recuperados pela polícia e devolvidos ao proprietário. A mulher foi conduzida à delegacia de patrocínio, onde o flagrante foi ratificado pela autoridade de policial.